Música Poucos carros esportivos conversíveis oferecem uma combinação tão perfeita de diversão, confiabilidade e valor como o clássico moderno da Mazda, o MX-5 Miata. Com uma base de fãs a cada dia maior pelo mundo, é o conversível de dois lugares mais vendido e mais pilotado de todos os tempos. Um equilíbrio quase perfeito de controle, frenagem e potência o torna ideal para os pilotos construírem e modificarem para encarar a dura concorrência encontrada no grid de largada. Os pilotos se preparam mentalmente para a corrida. Música 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 Tchau, tchau. 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 Mais uma. Termine com tudo. Tchau. 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 Muito bem. Terminamos em P1. O tempo claro envolve os pilotos que estão perto da linha de largada de chegada. Tchau. 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 Três distâncias. 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 Os pilotos que aguardam no grid de largada podem ver o céu noturno cheio de nuvens. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?